Fala galera! E aí, curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? www.mauroleão.com.br Pô, vem, se inscreve, participa, dá uma força aí, precisamos dessa moral pro canal crescer cada vez mais, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vai na Robimaro Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185 na Vila Volqueira, ou então ligue 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial com aquele precinho pra vocês, beleza? Galera, e o Botafogo, hein? Botafogo tá demais, em 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate, somente 1 derrota, e hoje voltou a brilhar, ganhou 2 vitórias por 2x1 e está classificado pra próxima fase da Copa do Brasil, que beleza, hein? E antes de eu falar dessa partida, eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui ao povo de Petrópolis, eu estou aqui em Petrópolis, fui homenageado hoje pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Coruja, e recebi aqui uma moção congratulatória, serviços prestados aí ao jornalismo, 40 anos de glória, e Petrópolis é uma cidade que eu tenho um público muito grande, sempre me acompanharam muito nos meus tempos de FM o dia, de Jornal o dia, então agradecer ao vereador, ao Júnior Coruja, e agradecer também ao meu amigo Geleia, meu eterno amigo Geleia, trabalhamos muitos anos juntos, e ao Bruno Borges, que me recepcionou com muito carinho, muita atenção aqui em Petrópolis. Obrigado a todos, e todo mundo botafoguense. Galera, olha que jogão de bola, né? O Botafogo hoje jogou aquele futebol que a torcida espera, e eu tava até conversando com meu filho, ele falou, pai, a coisa agora tá diferente, num jogo desse contra o Vitória na Bahia, eu ficaria preocupadíssimo, com medo do que poderia acontecer, e agora não, e agora não, agora o Botafogo tem condições de ganhar de qualquer um, em qualquer lugar. E o Maurício tá certo, meu filho, tá certo, porque o Botafogo realmente tá com personalidade, e o que é melhor, tá com a cabeça muito, muito boa. Eu até fiquei meio temeroso, depois daquela derrota pro Bahia, se abalar o psicológico dos jogadores, mas não, o Arthur Jorge tá conseguindo fazer a cabeça do grupo com a comissão técnica dele, e os jogadores estão muito bem psicologicamente, e se estivéssemos assim no final do ano passado, não teríamos perdido aquele campeonato brasileiro. Mas Deus sabe que faz, tudo tem sua hora, né? Mas o Botafogo hoje fez o primeiro tempo, teve um sustinho ali com o Vitória, mas o curioso é que o Vitória de hoje deu menos trabalho ao Botafogo que o Vitória do primeiro jogo no Rio, quando nós ganhamos por 1x0 com o gol do Eduardo. Hoje o Vitória, apesar de atacar, de pressionar muito, faltou a técnica, né? Falta muito... É um time fraco, na verdade, né? Não tem aquela habilidade na hora do arremate, na hora de chegar a gol, transformar as oportunidades, né? Em bola nas redes. E melhor pra gente, né? O Botafogo fez 1x0 aos 46, depois de uma confusão danada, o John se machucou, o juiz demorou a parar o jogo, o nosso goleiro caído, aí o Arthur Jorge ficou nervoso, começou a reclamar do árbitro, aí o Dudu, tem nada a ver, jogador foi lá querer discutir com o português, quase que saíram na porrada, maior confusão entre os bancos de reserva. E logo depois, aos 46, o Botafogo fez 1x0, cruzamento do Cuiabano, o Luiz Henrique meteu pras redes, foi aí deu uma tranquilidade maior para voltar para o segundo tempo. O Botafogo, que já tinha um gol de vantagem da primeira partida, com mais esse primeiro gol, ficou com a vantagem de 2x0, e o que foi muito bom, o Botafogo foi para dentro, teve várias oportunidades, o Júnior Santos perdeu uma, assim, de bobeira, de preciosismo, mas o próprio Júnior Santos fez o segundo gol do Botafogo, é... um gol muito bonito, por sinal, né? Ele entrou com aquele ímpeto, com aquela força dele, e acabou fazendo 2x0 aí para o Botafogo. O Vitória ainda conseguiu, lá pelos 31, por aí 32, diminuir o prejuízo, tentou correr atrás do empate, não conseguiu, quase que levou o terceiro, e no final 2x1 para o Botafogo aí, e o Botafogo fazendo uma campanha muito boa, eu até critiquei o Arthur Jorge no início, né? Quando ele fez umas loucuras lá, de barrar o Tiquinho para botar o garoto, o menino, e eu acabei ficando muito irritado, fiquei com medo, e ele também estava com umas invenções, mas foi se adaptando, conhecendo aqui, conhecendo ali, né? Alguém deve ter dado um toque, calma, por aí, e o Botafogo aí, felizmente, está fazendo uma campanha maravilhosa. Está no G4 do Brasileiro, está classificado para as oitavas de final da Libertadores, e agora passou para a próxima fase da Copa do Brasil, aí está arrecadando aí 3 milhões e meio aí, que sempre ajuda, né? Apesar do texto ser milionário, né? O dinheiro que entra nas premiações aí, sempre é uma grana muito importante. Valeu, galera? Dá uma moral aí, se inscreve no canal, pô, conto com a força de vocês. Valeu? Fui! Deu!